Lucas Lima chegou ao esporte para sua segunda passagem sob forte desconfiança, mas dentro de campo o camisa 19 mostrou que quem sabe jogar nunca esquece, com passes geniais e muita dedicação, se tornou uma peça fundamental dentro da equipe de Mariano Sosso. Eu sou Jonathan Cavalcanti, analista de desempenho aqui no canal Jogo Direto e se você gosta desse tipo de conteúdo já vai se inscrevendo aqui no canal. O Lucas Lima é um meio atacante de 33 anos, posição joga ali como meio atacante, seu estilo de jogo é um jogador mais armador, ponto forte dando como passe e como a gente percebe ali em verde ele joga mais facilmente mais pela direita, como extrema direita ou como meio atacante mais centralizado, mas que pode fazer outras funções como um extremo pela esquerda ou até mesmo um segundo ou terceiro homem de meio campo. Dentre as suas qualidades a gente percebe que o passe é a sua maior virtude, seguida ali de finalização e drible e tem como ponto mais frágil a sua força, não é um jogador de tanto vigor físico de imposição, velocidade, tem um bom nível de velocidade e defensivamente tem demonstrado boa capacidade de ajudar a equipe do esporte. Outros detalhes que a gente vai perceber nas estatísticas do Lucas Lima, é um jogador como a gente pode perceber no mapa de calor, atua nessa equipe do Mariano Sosso mais da direita para o centro, tem essa frequência de habitação, esse habitat natural dele. Em média tem atuado 81 minutos, em média uma finalização por jogo, 82 passes curtos a sua eficiência, 69% de acerto nos passes longos, média de durante até aqui os jogos realizados 12 passes chaves, são aquele passe que deixa seu companheiro numa situação de vantagem para finalizar. Tem uma alta taxa de acerto de cruzamentos, 45%, média de 81% de acerto nos dribles durante os jogos e, como a gente percebeu, tem ajudado bastante defensivamente, média de 5 bolas recuperadas por partida. Dentro da concepção de jogo do Mariano Sosso, o Lucas Lima é um jogador que goza de muita liberdade posicional, né? A gente comumente vai ver o Lucas Lima flutuando bastante no campo, saindo, por exemplo, da direita e atravessando todo o campo para se juntar aos jogadores lá no setor esquerdo, onde está a bola. Então é um atleta que vai se movimentar bastante, né? Buscando sempre ser uma peça muito importante para gerar superioridade numérica e também qualitativa no setor da bola em muitos momentos, como a gente pode ver nesse jogo contra o Náutico, né? Flutuando, saindo de uma zona para outra. Em outros momentos a gente vai perceber que o Lucas Lima vai jogar um pouco mais centralizado, né? Nessa região ali mais central, dando liberdade para o lateral ficar posicionado mais aberto e aí o Lucas Lima recebendo essa bola de costa e girando rapidamente vai ficar de frente para jogado. E aí dessa forma ele consegue o quê? Ter a visão completa e buscar o seu companheiro numa entrelinha, né? Quebrando essa linha do adversário. Em outros momentos vai buscar esse jogo mais associativo, por exemplo, como nesse lance contra a equipe do Fortaleza, tabelando com o Gustavo Coutinho, utilizando o pivô do 9, entrando na grande área e a equipe chegando firme no ataque, né? O Lucas Lima também é um jogador que faz com que esse movimento dele de sair de fora para dentro dê muita liberdade ao lateral chegar no fundo, como é o Pedro Lima, né? Olha como essa jogada acontece. Lucas Lima vem de fora para dentro, ocupa esse entrelinha e aí rapidamente já potencializa a ultrapassagem no lateral. Então é uma combinação muito forte dessa equipe do esporte, né? Que o Lucas Lima faz. Outro detalhe que a gente percebe, o Lucas Lima, por jogar nesse viés aqui do campo, nessa faixa do campo, melhor falando, ele vai ter sempre esse campo de visão. E aí ele tem aí pelo menos três, quatro opções, como a gente pode ver. Uma opção lá na amplitude da esquerda, duas opções mais centralizadas e uma opção aqui mais embaixo no campo, que é uma opção numa paralela, né? É um jogador que está fazendo essa ultrapassagem. Então é um jogador que sempre busca fazer esse movimento de flutuação de fora para dentro e vai buscar esse passe na paralela, como a gente vê aqui. Ou um passe buscando o seu companheiro atacando a última linha, né? Esse passe cavado, esse passe em profundidade. É um atleta que faz isso muito bem, ó, nessa região mais central, buscando esse passe cavado nas costas da última linha, nessa pifada. É um passe mágico, né? É um passe que é no tempo correto, né? Com a dosagem de força certa. O Lucas Lima faz isso com muita frequência. Outro detalhe que a gente vai perceber do Lucas Lima é um jogador que vai buscar muitas vezes fazer cruzamentos. E tem um número altíssimo de aproveitamento nesses cruzamentos, 48%, como a gente já trouxe aqui. Então a gente vai ver que o Lucas Lima gosta de cruzar ali, ó, na segunda trave, buscando esse espaço nas costas do lateral adversário. Porque seu atacante geralmente vai ser um pouco mais alto e aí vai levar muita vantagem. Olha nesse lance contra a equipe do Muricy. O Lucas Lima cruzando para a chegada do Barleta, né? O Barleta chegando nas costas do lateral que não está nem percebendo. E aí já chega com o pé natural fazendo essa finalização. Mais uma vez, ó, a gente vê que é um movimento recorrente, né? É uma jogada recorrente. Aqui, ó, contra a equipe do Fortaleza. Fazendo isso muito bem a equipe do esporte com o Lucas Lima. Outro detalhe que a gente percebe é que o Lucas Lima, nessa flutuação, gosta de tirar essa bola da zona mais central, né? Tirar essa bola da zona mais congestionada e buscar inversões. Para o quê? Para privilegiar o seu companheiro em situação de um contra um. Como a gente vê aí o Barleta em situação de um contra um. E aí vai buscar o cruzamento para a equipe do esporte por muito pouco não sai o gol. De novo, a gente vê aqui o Lucas Lima, ó, tirando essa bola, invertendo essa bola de corredor. Deixando o seu companheiro mais uma vez numa situação de um contra um. É um jogador que potencializa o todo a todo momento, né, o Lucas Lima. Outro detalhe que a gente vai ver aqui, ó, mais uma vez o Lucas Lima recebendo aqui agora atrás da linha da bola. Tirando essa bola do corredor também em momentos de pressão para manter essa aposta de bola. E o Lucas Lima vai, em alguns momentos, são poucos, mas também vai atacar a profundidade. Principalmente do lado esquerdo. Ele faz esse movimento em diagonal de dentro para fora. No lado direito, que é o lado que ele mais ocupa, ele até faz. Só que ele não vai atacar a profundidade. Porque ele vai buscar o quê? Puxar para a esquerda, que é o seu pé dominante, né? Então ele tem essa deficiência de não utilizar tão bem a sua perna direita e a profundidade pelo lado direito. Chegando na grande área, o que é que a gente percebe? O Lucas Lima ocupa duas faixas. Essa faixa mais central, e aí próximo ali à meia lua, ele ocupa bastante chegando ali. Ou uma faixa mais lateral da grande área, ali mais próximo do bico da grande área. Quando ele está flutuando de fora para dentro, né? Fazendo esse movimento em diagonal, e aí ele também vai ocupar essa área grande no lado do campo ali. Outro detalhe que a gente vai perceber do Lucas Lima são as transições ofensivas. É um jogador que tem um bom sprint inicial. E aí, quando recebe essa bola, já vai buscar com a sua capacidade, sua visão de jogo e sua técnica, deixar o seu companheiro numa situação vantajosa. Esse é o ponto muito interessante do Lucas Lima nas transições, porque ele é um cara de altíssimo nível técnico, de altíssima visão de jogo. Olha como ele consegue sair bem da marcação. O seu drible é outro ponto interessante também, que é bem interessante e bem alto. E aí, a sua capacidade, o time correto, a força correta, no momento certo, ele faz muito bem esses passes chaves, né? Outro detalhe que a gente vai perceber do Lucas Lima são as transições defensivas. Ele, por ter trabalhado com muitos treinadores que forçam e se perde e pressiona, tem um estímulo muito forte, né? De perder e pressionar. Em alguns momentos, a gente vai ver que vai ser facilmente batido. Mas o estímulo é muito importante, né? Ele tem que corrigir essa dosagem do ir, né? De saber ser mais assertivo, para não ser tão facilmente batido. Mas, por ter trabalhado com o Voivoda, por exemplo, esse perde e pressiona, é um jogador que está muito apto a isso. E quando a gente vê ele correndo para trás, não desistindo da jogada, não parando, isso é importante. Consegue parar a jogada do adversário e até mesmo roubar a bola, como foi no lance contra a equipe do trem pela Copa do Brasil. Recuperou a posse de bola, o esporte saiu rápido em transição ofensiva, e aí saiu o gol do Romarinho, um belíssimo gol do Romarinho, com a finalização a lá em Bapê. Então a gente vê que está sendo muito importante a participação do Lucas Lima em todas as fases do jogo, né? Um jogador que pressiona bastante e gera muita situação de dificuldade para o adversário. Não desiste nunca. E isso é interessante demais da gente ver nessas transições defensivas. O que a gente percebe também, outro detalhe aqui, olha como ele pressiona, olha como ele corre, não desiste da jogada. Ó, ó, vai correndo, vai correndo, fechando esse espaço aqui e retoma a posse de bola para a equipe do esporte. Isso é importante. Outro detalhe que a gente vai ver em organização defensiva. O Lucas Lima tem baixado muito, né? Dado muita proteção ao lateral, né? Por quê? Porque nessa estrutura do Mariano Sousa, o extremo tem que voltar um pouquinho mais para manter a linha do esporte defensiva sustentada. E é assim ele tem feito em todos os jogos, quando está jogando mais pela direita, o extremo mais pela direita. Tem baixado, dando esse, tirando essa amplitude do adversário e mantendo essa linha defensiva do esporte sustentada para que evite que o adversário chegue com tanta facilidade. Em outros momentos, na marcação bloco médio-alto, sobe pressão, tenta pressão. Em alguns momentos, o volante tem que fazer a cobertura, porque é facilmente batido. Mas a gente vê que ele pressiona bastante, ele sobe bem para tentar encurralar o adversário. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda nesse mês de abril.